Para o deputado Kim. Deputado, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, eu subo a essa tribuna hoje para expor uma triste realidade do nosso país. O cidadão brasileiro, a população brasileira, especialmente a classe média, paga dobrado e não recebe absolutamente nada em troca. Paga por todos os serviços públicos, pela saúde, pela educação, pela segurança, pela infraestrutura, mas tem que contratar convênios de saúde privados, tem de pagar escolas de ensino básico privadas, paga pelo orçamento secreto, paga pelos subsídios concedidos pelo governo, mas não recebe absolutamente nada em troca. Paga também as renúncias fiscais, os privilégios fiscais bilionários que vão para grandes empresários que têm poder de lobby aqui dentro do Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. E os privilégios, claro, da elite do funcionalismo público. Mais de 700 bilhões de reais do nosso dinheiro vão só para a folha de pagamento de funcionalismo, especialmente o funcionalismo público federal, aquele que recebe o dobro do que recebe o funcionalismo público municipal e ocupa o 1% mais rico da população recebendo salários acima de 30 mil reais. Os penduricalhos, enfim, todos os privilégios, auxílio isso, auxílio aquilo, que não só a elite do funcionalismo público federal tem, como também os parlamentares, os magistrados, os membros do Ministério Público, o Judiciário, corporações que o governo Bolsonaro é covarde demais para enfrentar e para aprovar uma emenda antiprivilégios no plenário dessa casa. Ninguém nunca fala sobre essa conta paga, principalmente pela classe média. É claro que nós precisamos garantir dignidade, comida na mesa dos mais pobres, é claro que a gente precisa garantir auxílio, é claro que a gente precisa garantir que todos esses tenham uma vida digna e tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Mas não dá para a gente tratar cidadãos de classe média como sub-cidadãos, como cidadãos de segunda categoria, pois foi justamente por ser incapaz de construir uma classe média robusta que nos últimos 40 anos, em relação ao mundo, principalmente ao mundo emergente, em relação aos países em desenvolvimento, O Brasil empobreceu, empobreceu em relação aos países do leste europeu, empobreceu em relação aos países da Ásia, Filipinas, Indonésia, Vietnã. O crescimento de todos esses países foi muito superior nos últimos 40 anos do que o crescimento do Brasil. O crescimento contencioso, administrativo e judicial do Brasil também é muito maior do que do resto do mundo, 75% do PIB. Mais do que isso, vamos falar sobre os impostos também. A tributação que se aplica no nosso país é de 33% do PIB. 33% do PIB de tributação. O sujeito trabalha a maior parte dos primeiros meses do ano para pagar as contas do governo e não recebe absolutamente nada em troca. 33% de arrecadação é a maior tributação, o maior imposto da América Latina. A gente só perde para Cuba, que é um país socialista. Nossos impostos, além de caros, além de pesados, são complexos, desestimulam o crescimento, são altos demais. Quem trabalha e quem produz no nosso país é penalizado. É quase um crime você gerar emprego e renda no nosso país. Você é penalizado na esfera civil, na esfera administrativa. Às vezes, eventualmente, até criminalmente, você responde por empreender dentro da lei, porque o Ministério Público tem uma interpretação diferente do Tribunal de Contas, que tem uma interpretação diferente da Prefeitura, que tem uma interpretação diferente da Secretaria do Estado, que tem uma interpretação diferente do Governo Federal. É uma burocracia infernal que criminaliza e inviabiliza a atividade produtiva do nosso país. A gente precisa pensar e a gente precisa legislar em prol do Brasil. Largar esses pequenos interesses paroquiais, esses interesses mesquinhos e a pressão de corporações. Corporações que, aliás, já ganham muito, já têm muitos privilégios. O trabalhador comum, o trabalhador mais pobre, o trabalhador que está na economia informal, ele não tem dinheiro, não tem tempo para vir aqui em Brasília, bater de gabinete em gabinete dos deputados para fazer lobby pela sua categoria. Eles não têm tempo para fazer manifestações em frente ao Congresso Nacional, eles não têm dinheiro para consultar os parlamentares, para pressionar os parlamentares. Não existe nenhum sindicato, não existe nenhum lobby do mais pobre, daquele que justamente é o trabalhador informal, daquele que justamente recebe menos que o salário mínimo, de mais de 60% da população que sobrevive com R$ 500 por mês. Não tem nenhuma representação, não tem nenhum sindicato, não tem nenhuma corporação que represente os interesses desses. Também não tem nenhuma corporação e nenhum sindicato que represente os interesses da classe média que trabalha e que produz. Também não tem tempo de vir aqui ao Congresso Nacional, pressionar pelos seus interesses, pressionar pelo bom uso do dinheiro público, pressionar por serviços públicos de qualidade? Não. As corporações que estão aqui em Brasília e que batem nos gabinetes todos os dias, são as mesmas que conservam os mesmos privilégios. Vamos lembrar, vamos lembrar, tem magistrados tirando contra-cheque de R$ 500 mil em um único mês, de dinheiro público, de dinheiro do cidadão pagador de impostos, do sujeito que acorda cedo e vai dormir tarde, pagando salário de um cara que saca R$ 500 mil de dinheiro público em um único mês, de um deputado que gasta o seu auxílio gasolina, o seu carro, o seu motorista, o seu auxílio moradia e que já ganha um salário de R$ 33 mil. Pelo amor de Deus, nós já temos um excelente salário, nós já temos um salário que nos coloca no 1% mais rico da população. Para que essa quantidade de auxílio? Auxílio mudança, mesmo quando o sujeito não precisa se mudar, até o cara que é de Brasília recebe auxílio mudança. Auxílio moradia também, mesma coisa, até o deputado de Brasília que mora aqui recebe esse auxílio, mesmo quem não é de Brasília não precisaria desse auxílio, ou de apartamento funcional, ou de carro, ou de motorista, ou de auxílio de gasolina. Aliás, essa é uma das razões pelas quais o parlamento é pouco sensível à questão da gasolina, o aumento do preço da gasolina. E os parlamentares não pagam a própria gasolina, os parlamentares passam no dinheiro público. Dinheiro público é o dinheiro que a gente tira do tesouro, que é um nome carinhoso que a gente utiliza para o dinheiro do pagador de impostos. Não existe, já dizia a estadista Margaret Thatcher, dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de impostos. E é esse dinheiro que a gente utiliza dia após dia, semana após semana, mês após mês, para financiar privilégios de parlamentares, de juízes e de promotores, que muitas vezes vêm até essa casa pressionar por interesses absolutamente escusos. Já chegamos ao absurdo de, aqui para o parlamento, vir uma representação, uma associação de magistrados defender o privilégio de ter férias de 60 dias, dizendo que se a gente acabar com as férias de 60 dias, ninguém mais vai querer ser juiz, ninguém mais vai querer ser promotor. Isso é uma bizarrice, é um absurdo, é um escárnio para a população, para o sujeito que não tem nem final de semana. Quem banca, quem sustenta essa elite do funcionalismo público federal, os parlamentares, os juízes e os promotores, é o cidadão mais pobre. E ele trabalha até de final de semana, se quer férias de 30 dias ele tem, quanto menos de 60. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país que tem riquezas naturais, o Brasil é um país que tem riquezas profissionais, o Brasil é um país que tem mentes pensantes, que tem mão de obra qualificada, é um país que tem gente trabalhadora e que tem gente honesta. É um país rico, portanto, rico pelos seus recursos naturais e rico pelo seu povo. Mas, infelizmente, um país rico em que o povo é pobre. Pobre por causa da má gestão e da corrupção da classe política, de boa parte da classe política. Claro que não dá para generalizar, que não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, mas, infelizmente, boa parte, parte significativa da classe política está envolvida ou em escândalo de corrupção ou em escândalo de má gestão. A gente não pode ficar refém, a população não pode ficar refém de uma elite corrupta que fica com interesses mesquinhos querendo manter seus privilégios às custas do trabalhador mais pobre. O Brasil definitivamente merece ser um país desenvolvido. O Brasil pode ser um país desenvolvido. E o brasileiro merece morar num país desenvolvido. O que o brasileiro, definitivamente, absolutamente, sem a menor sombra de dúvida, de maneira absolutamente clara e cristalina, não merece, é a sua classe política. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto